Mago RECORDES Ai, ai, não sei quem é, não sei quem é Você conhece, você confia Sabe quem vem aí? Por favor, me diz quem é New Music CD Vambora, vambora, vambora Olha o misericórdia Sim, sim, sim Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrado Samba, sim, sim, sim Quero ver todo mundo quebrado Ai, mano Cheguei, quero ver todo mundo quebrado Esse é o misericórdia Todo mundo corrido Vambora, vambora Joga a mão na cabeça Central da Swingueira Olha que bicho vai pegar hoje, viu? Hoje é o misericórdia na área Eu vou na cinturinha Joga a mão na cabeça Cinturinha Na cabeça Cinturinha Olha a suinteira Tá gostosa, tá demais Todo mundo dançando Tá pedindo paz Pro piscirico tocar Aquela dança É uma delícia E dança Sabe? Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Pro piscirico tocar Aquela dança E a galera do meu bloco Joga a mão na cabeça Esse é o bloco Piscirico Piscirico Joga a mão na cabeça Piscirico Piscirico Eu vou na cinturinha Vambora Joga a mão na cabeça Piscirico Esse negócio Joga a mão na cabeça Piscirico Eu vou na cinturinha Piscirico Olha o piscirico Piscirico Você conhece Você confia New Music CD Essa é a marca do sucesso Nenê Eu te quero comigo Eu sei que estou na tua cantinha Te quero bem Te quero bem Alessi Nenê Deixa de besteira Mas de qualquer maneira A vida é tão Alessi Vamos adiantar esse bloco Vamos nessa, montou Eu te sinto Nenê E oi Nenê E oi Nenê Sabe 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 Jackson do Grau Nenê Eu te quero comigo Sei que estou na tua Olha a miséria Te quero bem Simbora Simbora Aí Nenê Nenê Deixa de besteira Mas de qualquer maneira A vida é tão Passageira Por isso vem E a galera se jogando vai Agora já Nenê E a nenê E a nenê Oh nenê Vambora Vambora Simbora 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 Eita Aguarda Mulher Nas novas Chama Chama Ai nenê Oh nenê E te prepara Olha quebra tudo Quebra tudo E quebra tudo No sul E no sul E no negado E tá de short É na tarde Short Mas tá de short Todo mundo desce E na até o chão 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 Pega no compasso No passo dessa menina Eu sei que é seu tom Eu sei Chão Chão Olha minha galera Olha o seu melzinho branco Essa é a minha galera Vambora Vambora Chão 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 Aguarda Vambora Ei Joga essa energia pra cima Vai Ei Vambora Aguarda Ei Vambora Chão Aguarda Su Aguarda Pega tá gostoso Ah Sei que é seu tom Tô na galera do vizinho Tô aqui com o bumbum bonito Sei que vou lhe dar Vamos começar esse arrastão Olha o vizinho que eu não quero ninguém parado Joga o Brasil, Brasil Aqui tá bom O vizinho tá gostoso E a galera da energia Sai do chão, quero ver E dá uma carreirinha E dá tá gostoso E dá uma carreirinha E dá tá uma carreirinha Vamos chão Pedir pra parar Cadê o grito do vizinho? Tá todo mundo aí? A galera de Aracaju veio? Tem muita gente de Aracaju aí Tem gente rapaz Olha que bicho vai pegar Olha o misereiro Pra cima Quando eu curtar P4, meu bloco Meu bloco com energia vai sair do chão Olha só Eu disse um, dois, sai do chão Miserê Todo mundo é misereiro Vamos lá Miserê Eu também sou do miserê 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 É todo mundo miserê 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 E é na pegada do chiquete Do chiquete Pegada de vete Miserê É na pegada de malata 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 Todo mundo tá de contrigo Hoje eu tô de contrigo Vambora A galera do contrigo E agora eu sou do miserê É todo mundo miserê E o piscinho é miserê Joga esse bracinho pra cima Com energia Vai E vai miserê Vai, 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 miserê Vai, 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 miserê Vai, miserê Vai, miserê Vai, miserê Vai, miserê Sai do chão Sai do chão Bora, miserê O piscinho é miserê Vamos lá É todo mundo miserê Pra cima, pra cima Vai, miserê Vai, vai, miserê Vai, miserê Vai, vai, miserê Vai, miserê Piscinho é miserê Miserê É rumo Vai, miserê Piscinho é miserê Pegando o miserê Aí, meu irmãozinho Que bonito Multimarcado Miserê Sou a miserê É você que deu certo na vida Está vendo Está no piscinho Está no piscinho Está no piscinho E hoje está no piscinho Miserê É a menina bonita que vem do bloco Só pra piscinho Está no piscinho Está no piscinho É a pegada de imbe de mal É a pegada de mal É a pegada do 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 Fica mesmo, todo mundo tá de contregulão Tudo, 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 tudo Eu tô de contregulão Pra cima, pra cima Vai, 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 vai vai, vai Olha o vizzerico, aviola era comigo Sai do João Vai, 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 vai É como o mundo Miserê Vai, Miserê, vai, vai, Miserê Vai, Miserê, vai, vai, Miserê Vambora, vambora, do Miserê Vai, Miserê, vai, Miserê Você conhece, você confia Mil Bios Exceder Essa é a marca do sucesso Tá gostoso, tá? Tá gostoso Um, dois, sai do chão Eu quero fazer o Miserê Vai que todo mundo é Miserê Miserê, eu também sou do Miserê É todo mundo Miserê Minha negona é Miserê Miserê, é a negona Miserê, é a gordinha Miserê, é a moreninha Miserê Miserê é o negão Miserê Miserê é o povão Miserê Miserê, sou eu, Miserê Você que deu certo Está feliz Já no piscinho Está feliz E hoje está feliz Está feliz Miserê, é a galera que vem do ladinho da casa Chega dando tudo sombra Miserê 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 Olha o contra-egul, sai do chão, sai do chão, pula aí Você conhece, você confia, minha music se vê E joga o bracinho pra cima, olha que bate na palma Que coisa linda, esse é o Vincirico, tô todo arrepiado Rapaziada, se ligue no groove, no chão você tomou balança Ô minha senhora, vai legal, vai legal Se tem vença num gueto, comido você, quem tá feliz, pula, pula Tá de contra-egul, vai vincir De contra-egul, vai vincir Jackson do Grau Rapaziada, se ligue no groove, no chão você tomou balança Ô minha senhora, se ligue no groove, no chão você tomou balança Tem festa no groove, comido você pra zoar A negona pra cima, vai De contra-egul, no bici, vambora De contra-egul, de contra-egul, vambora De contra-egul, vambora De contra-egul, vambora De contra-egul, vambora Rapaziada, se ligue no groove, no chão você tomou balança São na cimeira, tem que abraçar E deixa no dedo, pra zoar, zoar Todo mundo aqui de contra-egul, vambora De contra-egul, vambora Vai negona, vai negona, vai negão De contra-egul, de contra-egul, vambora Pega no joelho, vambora Pega no joelho, vambora Com a mão na cabeça, pede no chão você tomou Pega no joelho, vambora Fazendo a sacana, sacanagem Fazendo a sacana, sacanagem Fazendo a sacana, sacanagem Fazendo a sacana, sacanagem Fazendo o gosto da sacanagem De contra-egul, vambora Tá negando, tá negando a todo mundo Te compre, te compre Eu jogue a docinha pra cima Você conhece, você confia Essa é a marca do sucesso Rapaziada, quero ver o swing Se você tomou balança Bandeira, semana a swingbeira Pra dar uma viola, vai lá Hoje vive essa mangueira Comido você pra zoar Todo mundo, todo mundo Te encontrei com o Pai Decora Ai, 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 ai Pai Decora Ai, 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 ai Pega meu joelho A mão pra cabeça Pega no joelho Pra Decora é gol Vai, vai, bora Decora, decora Pai Decora Eu tô de contredo Eu tô de contredo Eu tô de contredo Eu tô de contredo Ah, gostou Ah, 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 ah Olha o piscirico hoje aqui Vai, negão E aí, super, super Hum, bora Hum, bora Hum, bora Hum, bora Hum, bora É rumo É rumo É de babá e chato É de balacumago Beijo, viu, linda Tudo de bom pra você, viu Que Deus ilumine você sempre, viu Beijo É de babá e chato É de balacumago Que bonito, Multimarcas Eu tô de contredo Eu tô de contredo Eu tô de contredo Eu tô de contredo Sim, quero beijar É igual na sua boca louca Eu quero todo mundo quebrando Eu quero beijar Hoje não quero Vamos aproveitar O último dia hoje Vambora, hein Eu vou enfiar Uma do céu na sua boca Eu vou enfiar Aproveita Eu vou enfiar Aproveita que eu venci nipo Vambora Isso é biciclinco, legal Essa é a banda que arrasta o povão E aí E aí E aí E aí Diba baixa Bota que a tiara lá com o mago Diba baixa Rã Diba baixa Bala com o bala, chucou Vambora sim Quero beijar A sua boca louca Quero beijar A sua boca louca Quero beijar A sua boca louca As meninas do meu palco As meninas são as mais bonitas do mundo Que menina bonita é essa? Olha o batom e o negócio Sucesso Vambora E aí E aí Que tá todo mundo aí E aí Galera do tempo Esse arrastão E aí Vocês ouviram a rádio hoje Então vai escutar agora, pisciri Vambora Essa é a nova banda A banda das meninas bonitas Vocês ouviram a rádio hoje Assistiu noticiares da televisão Já esteve os pedantes em Salvador É de lá que veio o piscirico A banda do povão Parecendo turista Ele passa levando tudo Baixa no todo mundo Leva no fim Todo mundo vai Todo mundo quer Todo mundo vai Todo mundo, todo mundo vai Joga o bracinho pra cima Bala simulare pro outro Joga o bracinho pra cima Qual o piscirico do povão E aí Vocês ouviram a rádio hoje Central da Swingueira Os cobras Você conhece Você confia New Music CD Sim, já esteve o esqueleto de Salvador É de lá que veio o piscirico A banda do povão E a galera se joga Ele passa levando tudo Baixa no todo Baixa levando tudo E todo mundo Todo mundo vai Todo mundo quer Todo mundo vai Todo mundo, todo mundo vai Joga o bracinho pra cima Bala simulare pro outro Joga o bracinho pra cima Se você ouviu a rádio hoje Todo mundo É minha, essa é minha Olha que eu virei os cobras agora Olha que eu também sou os cobras Cobra piscirico Aí Esse cobrar pra proteger Esse cobrar serve pra proteger E quem não tiver esse cobrar Vai tomar banho de pipoca Banho de pipoca em Salvador É pra proteger Quando a gente tá carregado Da energia ruim A gente usa isso Ou usa o cobregum Ou o banho de pipoca Que é a música nova do piscirico Que vai sair agora Mas esse aqui é dos cobras Esse é dos cobras Minha rapaziada Minha rapaziada Uh 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 Assim Vocês já ouviram a rádio hoje Assistir noticiários da televisão Já esteve no escrito de Salvador É de lá E tem que ser rico Alô João, Alô João, Alô João Alô João Alô João Ele passa no César Alô César Senhor incrível Todo mundo, todo mundo vai Todo mundo, todo mundo vai Chaga o bracinho pra cima E olha a pasta Bracinho pra cima Mimoso Mimoso Essa é a pragarada, vizéria Eu sou doido, doido, gosto de dar mais parada Sempre como a minha galera Comendo a minha água Malandro é malandro e mamé Comigo é aquilo mesmo Nesse carnaval eu vou descer É no pincel É o bloco da galera mais bonita Quem é que está pegando o degão? Quem é que está pegando o degão? Todo mundo, todo mundo vai Chaga a mão, se é pra cima Joga a mão, se é pra cima Sim, joga a mão, se é pra cima E olha, joga a mão, se é pra cima Tome barco, beijo Olha aqui, tome barco, beijo Fica aqui, tome barco, beijo Fica aqui no meio Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra E eu sou boludo, eu gosto de ficar nas paradas Com a minha galera, depois eu me dou um Que malandrema A tradução pegou, levou lá pra baixo, a camisa Mas eu vou usar, vou usar, vou usar E desse carro, quando eu vou jogar bola, quando eu vou jogar bola, eu vou usar Quando eu vou jogar bola, eu vou usar Que tá pegando o degão Que tá pegando os cobras E cada um misero Olha aqui da mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Todo mundo quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Atenção Atenção meu rapaziada, venha ver Que essa dança, que é sucesso, a gente vai levar pra Salvador Vai levar essa dança pra Salvador Vocês podem fazer de novo Antes de eu, antes de falar Eu disse Um, dois Olha eu preciso Olha eu preciso Um, dois Quero ver todo mundo Vai todo mundo Todo mundo Ai, tá gostoso Ai, que vontade de dar uma Quebradinha, quebradinha, quebra Quebra, quebra, quebra Segura Segura baixinho Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Rapaz, que negócio gostoso Tem gente que Tem gente que interpreta isso pelo lado negativo, né Mas vocês tão maravilhosos Curtindo a festa, viu Curtam mesmo de verdade, viu Agora cuidado Quem bebê não dirige Agora o colau, colau Ae, negão O negão, quer quebrar o cara De novo, de novo Todo mundo, de novo Todo mundo, de novo Todo mundo Um, dois Escobras também Escobras também Escobras também Ai, que vontade de dar uma Essa dança pra gente Aingiba quebradinha, vaneco, ou no bici Ai, vai, vai, vai Você conhece, você confia Meu Music CD Esse é o Piscirico Eu disse um, dois, luzinha pra cima Calma, calma, calma Tô pedindo calma E o Piscirico perde calma Que bonito, Multimarca Tô pedindo paz, paz, paz Tensire que é paz, paz, paz Venha na paz, paz, paz Não fique preocupado, eu fique do meu lado Venha quebrando assim, se remexendo assim Venha quebrando assim, e requebrando assim Venha mexendo assim, peço pra você E calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu tô pedindo paz Eu tô pedindo paz Eu tô pedindo calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Que sininho que é esse? Que me fez balançar Brasileiro do que? Eu tenho que contar A banda que toca E arrasa o povão É o Piscirico Vamos lá na conclusão Piscirica do povão Peço pra você Enquanto o mundo pede calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Pelo senhor do povinho Piscirica do povão Pena de Salvador Salva, salva Não fique preocupado, eu fique do meu lado Venha quebrando assim Venha me mexendo assim Venha rebrando assim Se rebalando assim Quebrando assim Pra você Você conhece Você confia Nenhum music cd Essa é a marca do sucesso Olha o cabelo E olha o cabelo Cabelo, 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 jovelho, esprega E joga a mão pra cima O cabelo, 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 jovelho, esprega Joga lá e se me pegou Samba Seguei com meu palácio E novamente me parei aqui no centro Parei comigo na direção Que cantero, meu amor Ela sambava, por quê? Chama a sua atenção Joga um beijo com carinho Joga o jojó Minha mança vem com o chanher e vem agora Central da sunguel da sungueia Sim, sim Cabelo, cabelo, jovelho, esprega Joga a mão pra cima Pegou, pegou Alô, meu irmãozinho Cabelo, jovelho, esprega Joga lá e se me pegou Vai dar cabelo, cabelo, joelho, joelho esfrega Joga lá pra cima, beijo, 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 beijo Vai dar cabelo, joelho esfrega, saia da raiz Beijo, 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 beijo Sim, cabelo, joelho esfrega Esse é o melhor bloco do mundo Cheguei no meu palácio, me envolvente, me parei aqui no dia Olha o piscirico aqui Olha o piscirico aí Ela chamava porque chamava atenção Joga o beijo com carinho E joga o jojó, a minha dança vendo tchau Todo mundo se divertindo Vai dar cabelo, cabelo, joelho, joelho esfrega E joga lá pra cima, beijo, 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 beijo E joga lá pra cima, beijo, 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 beijo Olha a cadeira, joelho esfrega Eu não aguentei e fui pedir a pontão O cara me chamei que a sua vinteira rolou Eu não aguentei que a sua vinteira rolou Vou lá em uma rua que a sua vinteira rolou Eu não aguentei e fui pedir a pontão O cara me chamei que a sua vinteira rolou Se joga! Me dê licença Me dê licença Me dê licença A galera pulou no tiro pé do joio Se eu me espégar aqui a madeira come do cintro Se eu me espégar aqui a madeira come do cintro Olha, sai do joio Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Se joga! Jackson do Grau Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu disse que aqui tomou Aqui tomou E agora fica melhor Sai do joio Sai da carreirinha Da 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 Olha que dá uma carreirinha Da 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 carreirinha E todo mundo até o chão Todo mundo até o chão Todo mundo até o chão Todo mundo, segura o trio, segura o trio Agora é o seguinte As meninas do meu bloco vão fazer o seguinte Quando eu vou dar até quatro Aliás, não, assim, olha só Olha só, olha só A mão direita no joelho A mão direita no joelho A mão esquerda no joelho também E agora, um, dois, olha só E ao, 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 ao E quer é mais Ó, galera aí Vamos joelho ao, ao, ao E pela pontinha A mesma essa família E quer é mais ao, ao, ao Ao, 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 ao E pela pontinha ao, ao Desce mão em ao, ao E ao, 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 ao E ela é dog Dog, dog, dog X-dog Dog, dog, dog E ela é dog Dog, dog, dog X-dog Dog, dog Dog, dog X-dog Dog, dog Dog, dog E ela é dog Dog, dog Dog, dog X-dog Dog, dog Dog, dog E ela é dog Dog, dog X-dog Dog, dog Dog, dog E ela é dog Dog, dog X-dog A mãozinha no joelho, minha galera Que ao, ao Eu quero é mais Ó, ó, ó Com joelho ao, ao Todo mundo quebrando Chora, furacão Essa música eu vou dedicar pra essa baseada da casa Essa família linda, viu Muito, tudo de bom aí Quem tá de contraigo aí Ô, menina linda O dia é poeja Se eu não fizeram Isso é vizinho Depois de dar Banho de carinho Vou te enxugar Vou te passar doquinho Menina linda O dia é poeja Se eu não fizeram Cargo na sua cabeça Depois de dar Banho de carinho Todo mundo passando aí Você conhece Você confia New music cv Quando tu eras Que nem minha tua mãe Passa a matar por mais E agora do dia Você já cresceu Todo mundo passando no pincelinho Pincelinho Que passa Vai, vai Passa a taquinha Passa a taquinha Passa a taquinha Do seu corpo cheirosinho Central da suingueira Passa a taquinha Legal Passa a taquinha Negó Coz ali que galera boa É essa Pincelinho Passa a taquinha Dá um toquinho Meu Deus do seu corpo cheirosinho Tinha amoeza Se eu não fizeram Cargo na sua cabeça Depois de dar Banho de carinho Vou te enxugar Vou te passar taquinha Se eu não fizeram Cargo na sua cabeça Depois de dar Banho de carinho Vou te enxugar Vai negão Vai Passa a taquinha еся é o pincelinho Passa a taquinha 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 No seu corpo cheirosinho Vamos cantar, vamos cantar Olha quem pega em seu caminhão, segue o alujar E bota no terreiro a coisa vai rolar E hoje vai ter festa no seu casuado Se eu não prestar, eu não vou mais gritar Aqui no piscina, tudo sim, vou dividir a galera Querendo tocar, segura a porta, vou pedir de tocar Beijo na boca, é uma coisa louca E vem pra cá, sábado de carnaval Central da Swingueira Olha aqui, vem pra cá, sábado de carnaval E não balanço, não pesca a camisa E acontecer, e quem não chega Olha aqui, quem não viu A nova dança Joga pro lado e pro outro Mexe a cabeça e o pescocinho Joga pro lado e pro outro Mexe a cabeça e o pescocinho E é no balanço, não pescocinho Olha aqui, pega em seu caminhão, segue o alujar E bota no terreiro a coisa vai rolar E hoje vai ter festa no seu casuado Se eu não gostar, eu não vou mais ficar Aqui no Bizerim com a galera A gente tá aqui de manhã Vai, 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 vai Segura a porta, vou pedir de tocar Amanhã, férias Vem pra cá E sábado de carnaval Vem pra cá Sábado de carnaval É no balanço, não pescocinho Segura a bolsa, não fique de dor Beijo na boca é uma coisa louca Vem pra cá E sábado de carnaval Sábado, olha o balanço Chora o balanço e é o balanço negro E é uma discussão negão É uma balanço negão Vamos ver, sogra, chora, chora... Quem é negão levando o braço aí? Mas que brilha esse negro Me diz que é o da paz Quero ouvir Olha, me diz que eu quero saber Que brilha esse negro Diz que é o da paz Só mais, só mais Diz que é o da paz E esse brilha esse negro É o do da paz Quem quer a paz Levanta os dois braços Todo mundo No Ilê Aê Foi de meia Se joga O cirica do suíço Foi de meia Que brilha esse mesmo Diz que é o da paz Diz que é o da paz Essa rapaziada é vir Que bonito, multimarcas Que brilha esse mesmo Diz que é o da paz Diz que é o da paz Diz que eu quero saber Esse brilha esse negro É o brilho da paz A galera do brilho Joga esse Brasil Brasil Um, dois Sobri Lê Aê O bicicleto e legal Sobri Lê Aê Sobri Lê Aê E agora tira Tira, 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 tira Tira o negro da senzala Tira, 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 tira Tira o negro da senzala Traz a liberdade Traz a liberdade Todo mundo é miseria Tira, 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 tira Tira o futuro da senzala Ela traz a liberdade Traz a liberdade Esse negro diz que é o rapaz Me diz que eu quero saber Desse brinde negro A galera do Axé, essa é a nossa cultura Joga o bracinho, pode ler Aê, aê, aê Esse surpresa da galera Sou de lê, aê Sou de lê, aê O piscinho tem que ser, tem que ser Sou de lê, aê Sou de lê, aê Sou de lê, aê E joga a mãozinha pro ar Joga a mãozinha pro ar Joga a mãozinha pro ar Tira o pé do chão O que é que sacode o piscinho É o furacão É o furacão Eu sou de serico, não tô de bobeira Segura minha onda, meu irmão Eu sou de serico, não tô de bobeira Que bate e esplanta na palma da mão Eu sou de serico, não tô de bobeira Segura minha onda, meu irmão Eu sou de serico, não tô de bobeira É a era do meu coração Em dezembro vai ter ensaio do vizirico em Salvador Quem é que sacode, levanta a poeira Que bate e esprega na palma da mão Em dezembro vai começar ensaio do vizirico Joga a mãozinha pro ar Tira a camisa galera Tira essa camisa Quem é que sacode, levanta a poeira Que bate e esprega na palma da mão Em dezembro no Rock in Rio Vê quem é que sacode, levanta a poeira Que bate e esprega na palma da mão Eu sou vizirico, não tô de qualquer Segura, não dá pelo mal Você conhece, você confia Mas eu disse rala, 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 rala Rala, negora da boca da ladinha A boca da ladinha E rala, 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 negora Ah, rala, 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 regora Ha, 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 ra da ladinha Já virou sucesso, preferência nacional Prisirito é a banda do caravão Na boca da latinha Todo mundo ralando Vai, vai, vai Vai aqui rala, 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 rala Vai, Prisirito, bora Sim, que é a negona do pelô Já tá ralando, negão do pulso A negona do pelô O negão de casa na rua Já virou sucesso, preferência nacional Prisirito, com votos, você no caravão Jackson do Grau Na boca da latinha Todo mundo gosta Eu disse rala, 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 rala Sim, que é a negona do pelô E o negão do curuzu E a negona do pelô E o negão do curuzu Já virou sucesso, preferência nacional Prisirito é a banda do caravão Todo mundo até o chão Na boca da latinha E a紀ância nacional Rala, pelo canal Eu disse rala, 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 rala Rala, 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 rala Na boca da latinha E a Negona do Pelosso Negão do Curso Negona Negão do Curso Já virou sucesso na velha já nacional O Peserico Segura baixinha, segura baixinha Rapaz, que menina bonita essa ali em cima, rapaz Cadê os homens da cidade? Chega pra debaixo Chega pra debaixo Chega pra debaixo que ela vai jogar o charme Atenção Eu disse um, dois Ralo Sucesso Segura baixinha Rapaz, como é que você consegue sambar assim, velho? Que maravilha é essa, esse corpo seu? Você é linda, maravilhosa Hoje teve o concurso da Morena do Chan Se eu tivesse dinheiro, eu te levava Porque você é sucesso Ai, Pivete, maravilha Ó pra ali, que maravilha Palmas pra essa Morena aqui, galera Palmas aqui pra essa Morena Palmas, palmas Que negócio sério, rapaz Rapaz, eu vou morar nessa cidade Vou morar nessa cidade Isso é hotel Isso é hotel, é? Olha que eu vou voltar pra aí, viu? Vou me hospedar aí, hein? Tem lugar pra mim aí? Dá pra eu chegar nesse hotel? Vou contar até quatro Você vai descer de novo comigo como você fez, viu, negona? Lá estamos, rapaz Eu disse Eu disse Vai, negona! Vai, negona! O Zabu amatou, o Zabu amatou, o Zabu amatou, o Zabu amatou Esse é o atrio adorado, hein? Eu disse Pode ter a mãozinha na cabeça Me esquece É que você Está no piscirico Bote a mãozinha na cabeça Não esqueça que você não pode perder o juízo Bote a mãozinha na cabeça Não esqueça que você está no piscirico Bote a mãozinha na cabeça Todo mundo com a gente A mão do juízo A mão do juízo Samuel 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 A mão do juízo Com a mão do juízo Sim, com a mão E na cabeça A mão me dona Todo vincirico Você conhece Você confia E o meu ZXCD Bote a mãozinha na cabeça Não esqueça que você está no piscirico Bote a mãozinha na cabeça Não esqueça que você não pode perder o juízo Bote a mãozinha na cabeça Não esqueça que você está no piscirico Bote a mãozinha na cabeça A galera do meu bloco Vai, vai, vai E com a mão na cabeça A mão do juízo Você está no piscirico Bote a mãozinha na cabeça Então, vambora Então, vambora Ave Maria Bate na palma da mão Ave Maria Bate na palma da mão Ave Maria Bate na palma da mão Com a mãozinha Vida com a mão do juízo A mão do juízo Ele se bate E a mãozinha na cabeça E a mãozinha na cabeça Eu disse, vambora E a mãozinha na cabeça Eu disse, vambora E a mãozinha na cabeça Não esqueça que você está no piscirico Todo mundo com a mãozinha Vai, vai, vai E com a mão do juízo A mão do juízo Se liga comigo Eu estou aqui no piscirico Com a mão Com a mão Com a mão Eu quero sentir Eu quero sentir A mãozinha Pra se vir Ave Maria Bate na palma da mão Ave Maria Bate na palma da mão Com o piscirico Com o piscirico Se joga nesse suízo Todo mundo com a mãozinha Com a mãozinha Eu com a mão Acabou Tá gostoso Amanhã Só vai dar piscirico Com o piscirico Com a mão Com a mão Com a mão Todo mundo quebra Você conhece Você confia New Music CD E aí? E ela sobe Ela pole Ela sobe E ela pole Ela sobe Pole Você quer Você quer Todo mundo quer Toma e dedo Ela quer Você quer Ela quer Você quer Ela quer Você quer Ela quer Ela quer Ai delícia Ai delícia Ai delícia Ai delícia Ai delícia Ai delícia Ai, delícia, ai, ai, delícia, delícia E ela sobe, ela bola E ela sobe, e ele bola E ela sobe, e ele bola E ela sobe Você quer, você quer, ela quer Todo mundo quer, come medo Ela quer, você quer Ela quer, agora quer Olha só, olha só Ai, delícia, macho, vida, delícia Ai, delícia, ai, delícia Ai, delícia, loirinha, delícia E ela sobe, e ele bola Ela sobe, ela bola E ele sobe, e ela sobe Ai, ela bola E ela sobe, e ela sobe Ai, ela bola E ela sobe, e ela bola Você quer, ela quer, todo mundo quer Toma e passa o vidro Ele quer, ela quer Ela quer, ela quer Ai, ela quer Ai, ela quer Ela quer, ela quer Ai, delícia, pincel, delícia Ai, delícia, pincel, delícia Ai, delícia, delícia, delícia E esse já, esse já E com a mão na cabeça A merenda dá o chão Ai, do meridão, do meridão Se tem swing bom Pra cá, meu bem Vamos, vamos, vamos O balanço dessa banda Todo mundo samba, todo mundo Todo mundo samba, todo mundo Fala aqui, todo mundo samba Todo mundo samba Deixará meu cavalo Deixará meu cavalo Com a mão na cabeça Você vai até o chão Vai até o chão Em dezembro eu quero todo mundo lá em Salvador E sai, hein E com a mão na cabeça Todo mundo até o chão Vai 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 até o chão Sinto em swing bom Vem pra cá, meu bem Vai até o chão 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 Em dezembro eu quero todo mundo Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão Vai até a paz Rala, rala, rala Você conhece Você confia New Music CD hugely Hoje todo mundo vai na paz E as gostosas querem paz E os bebão me pedem paz Galera, bisopou, pede paz Sim, sim, sim Essa é a música nova Um, dois E todo mundo pede paz O piscínico é da paz Que derrabe confusão E deixa paz no coração E a galera vem em massa É um bololo, vem de branco, vem negão Vamos cantar pra todo mundo ouvir É, beijinho pra cima E todo mundo pede paz Vai no piscínico, vai na paz O mundo precisa de paz E todo mundo pede paz Essa é a marca do sucesso E todo mundo vai na paz O piscínico é da paz O mundo precisa de paz E não, não, tem confusão E deixa paz no coração E a galera vem em massa É um bololo, de branco, vem negão O novo piscínico é da paz Pede pra cima Todo mundo pede paz E esse ano eu vou na paz Minha galera pede paz E as gostosas querem paz Quebrou Um, dois Olha, todo mundo pede paz E esse ano eu vou na paz O mundo precisa de paz E a galera vai na paz Eu disse não, não, não Violência, violência E as guerras Diz respeito Eu piscínico Todo mundo pede paz Essa menina grávida aí na frente Essa menina grávida aí na frente Muita paz pra você E pra seu filhinho Não, não, tem confusão por ontem Atenção Deixa paz no coração E é um bololo, de branco, vem negão Vamos cantar pra todo mundo ouvir Pede pra cima E todo mundo pede paz Minha galera pede paz E esse ano eu vou na paz O mundo precisa de paz Quebrou E oi, 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 oi Um, dois Todo mundo pede paz O piscínico pede paz O mundo precisa de paz E a galera vai na paz Eu disse não, não, não Violência E as guerras E as brigas E o piscínico pede paz Olha, todo mundo pede paz Com a minha galera vai na paz Minha gatinha vai na paz Tchau, tchau, paz Pazinho Tchau, tchau Disse paz Tchau, tchau, paz Adeus é fácil Adeus é fácil Olha só Eu disse um, dois Tchau, tchau, paz O piscínico Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Um, dois Tchau, tchau Paz O piscínico pede paz Não, não, não Tem confusão por onde O piscínico Deixa paz no coração Minha galera E é um bololô Vem de branco Vem negão Vamos cantar pra todo mundo ouvir De de pra cima Todo mundo pede paz Tchau, tchau E a galera é da paz Essa é a música nova Pra vir nas águas E eu disse não E as guerras O piscínico E a fome E o piscínico E o piscínico E todo mundo vai na paz Esse juízo Eu quero paz Em dezembro Em dezembro Vai sair o CD novo Do piscínico Esse CD Ninguém vai encontrar Nas piratas Porque É o CD de loja Que tem a participação Dos filhos de canje Tem a participação De Davi Moraes Tem a participação De Durval Leles Tem a participação De Preta Gil Tem a participação Também de Jerônimo Olodum E muito mais Que vai vir nesse CD Que vai ser lançado Em dezembro A rapaziada Essa música vai dar Essa música vai dar Um Dois Olha só Yeah 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 Um Todo mundo pede paz Sim E a galera vai na paz Vai na paz O mundo precisa de paz Viscínico Pede paz Pede paz E nós também Quero paz Olha o megafone Do povo E com o megafone Todo mundo Vai Se joga Eu sou do piscínico Meu megafone Solta a voz do peito Solta o rock nos embala Batida de piloto Contra sete coisa minha Que é pra brincar mil pra mim Bonito de verde Som de panela Joga Vê som de agulô Batida de panela Som de agulô A galera que tem alegria pra cima Eu sou do piscínico 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 um pouco, a gente vai ter que tocar mais três horas de relógio aqui. Essa é a diretoria que eu amo. Essa é a diretoria que eu amo. Então, por isso, vamos começar tudo de novo. Vamos começar. Olha que para o ano vai ter piscirico de novo, hein? Quem quer piscirico para o ano aqui? Todo mundo. Um, dois. Simbora! Olha aqui, vem samba, sejam samba, vem o dia carinha, vem samba, vem o dia carinha. E vem samba, vem a quebra, vem a quebra, vem a quebra, simbora! Vem samba, vem o dia carinha. Então vem quebrar Vem salvar com a minha carinha Avenida pegando fogo Vem começar tudo de novo Vem sentir esse silêncio Pra se parar Avenida Eu quero amar você Que coisa linda Desse verão Que coisa linda Se eu estou na chuva Com você Parabéns ao trio adorado Esse trio com som gostoso Desse jeito Eu disse um, dois, três Joga a mão pra cima Olha entre na onda passando energia Como é gostoso o som do Eldorado Eldorado é a cara do piscinico Joga a mão pra cima Vem sentir na onda passando energia Como é gostoso o verão Que coisa linda 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 Joga a mãozinha E joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão da Bahia O piscinico e saio Desino no vazio Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Então é gostoso o verão da Bahia Que coisa linda Joga a mãozinha Luzinho Você conhece Você confia New Music CD Antes de pegar no compasso No passo dessa menina Sei que esse eu tô Vai Toda a língua É uma velha Galera quebra A voz do povo Eu quero ouvir A noite A noite A noite A noite A noite Pega no compasso No passo dessa menina Eu sei que é seu tom Eu sei que é sua sina É Ô que bumbum bonito Mais uma vez A noite A noite A noite Eu disse A noite Eu pedi do medo Por fora Na Bahia Eita E joga 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 a mão pra cima Me bateu na palminha Joga 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 a mão pra cima Pode é só palminha Joga 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 Obrigado.